Com a comunicação insurgente de Daniluk Xabá, trazendo um rádio diferente até você. O futuro do rádio e a juventude de Daniluk Xabá. E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção. Começou mais um programa aqui, outro dia, pela sua Rádio Guará. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aí, comentando sobre alguns assuntos, tocando música pra você. Tudo sem alienação. Rádio Guará com programação diferentona. Muito obrigado. Vamos ficar comigo até às 5 da tarde, quando a maratona do entretenimento rola. E a gente traz pra você uma programação 24 horas, exclusivamente pra internet, com uma qualidade maravilhosa, com uma qualidade perfeita. Bem, o último final de semana foi marcado pela eleição de Joe Biden. Joe Biden. É, o maluco aí que agora tá caindo nas graças da mídia mundial contra o Donald Trump, com seus motivos altamente justificáveis, pela sua incompetência, pela sua ingerência, inconveniência e, acima de tudo, ignorância. Compartilhando pro mundo inteiro lideranças parecidas, despreparadas e absolutamente repugnantes. Donald Trump perdeu, isso é muito bom. A sua postura é nefasta, de acordo com o momento que ele tá vivendo. E nada, nada, nada pode ser colocado como positivo na situação agora que você vê atual do Donald Trump. Mas, pra justiça ser feita e pras coisas serem colocadas, organizadas do jeito que são, essa alegria toda dos progressistas, ela não é também pra ser levada em consideração partindo do pressuposto que o Joe Biden representa também a política conservadora americana. Não é pelo fato dele apoiar negros, que é uma obrigação pra qualquer candidato, pra qualquer liderança que se postule como democrática, né? Não é vantagem ele apoiar, quer pra mulher, apoiar negros e tal. Isso é óbvio, obrigatório pra todos os líderes. E coitada de uma nação que é gerida por alguém que é contra esses valores. Porque estes próprios são preceitos que não condicionam a eleição de alguém, mas condicionam qualquer pessoa a ter a intenção de estar na vida pública. Mas Joe Biden foi eleito e agora nós temos o presidente, um veinho simpático, que teve uma vida sofrida, tem uma biografia bastante bonita, mas que não quer dizer que ele vai colocar os interesses do mundo em detenimento dos interesses americanos. É aquele meme do míssil, né? Um míssil diz paz e amor, outro míssil diz morro, mexicanos e pretos. Essa que é a verdade. Então são dois lados de moeda, né? Da mesma moeda que é o dólar, que comanda o mundo, mas que prioriza o seu produto interno bruto. E os Estados Unidos têm interesses econômicos em todos os lugares, tanto no campo progressista quanto no campo extremista. Porque o dinheiro não tem ideologia. Ele simplesmente vai em cima de quem está o favorecendo. E esse é o caso dos Estados Unidos, esse é o caso de qualquer lugar do mundo. Agora a diferença é que a proporção é muito maior pela economia americana, que é incontestavelmente dominadora, mas que está perdendo espaço para a China, que não tem estrutura interna no que diz respeito à qualidade, direitos humanos, a possibilidades, a liberdades individuais, mas que tem um poderio muito grande, quantitativo. Eles não têm qualitativo, mas tem quantitativo. E vão fazer esse domínio aí, porque na verdade me parece que a China governa mais para fora do que para dentro. E aí a sua população sofre muito, mas os números, os índices são bons no que diz respeito ao contexto geral. Bem, os Estados Unidos exageram o novo presidente. Isso não devia ser tão excitador assim da imprensa nacional. Eu fiquei impressionado como a imprensa nacional está excitada com a eleição do Joe Biden, comparando como se as coisas fossem encaminhar para cá de alguma forma. Pode ser um sinal? Pode. Mas eu acho que a classe média pobre não vai assimilar essa diferença ou notar semelhanças. É lógico que o Trump sempre esteve no noticiário, é uma figura presente em todas as discussões, mas isso não quer dizer que por causa disso os eleitores do Brasil estarão de olhos mais arregalados. Porque vamos pegar o exemplo da Primavera Árabe, que não acabou com o autoritarismo, muito menos com as situações problemáticas, traumáticas do terrorismo referente à política internacional. Eu estou misturando um pouco os assuntos, mas eu quero dizer que a Primavera Árabe não foi um fator de resolução dos problemas da vizinhança. E eu acho que a eleição do Joe Biden não vai dar o exemplo para que o espírito em toda a América do Norte e América do Sul se inspire em pessoas como ele. Ou dizer, não, não vamos escolher mais conservadores assim, loucos que nem o Trump. Vamos escolher gente mais tranquila, gente mais de boa. Eu não acho que vai ser assim. Eu honestamente penso que nem vai ser perto disso. Mas, enfim, eu não entendi a excitação por parte dos órgãos de comunicação, principalmente da Globo, e dizer, ai meu Deus, o Joe Biden agora é o salvador da terra, agora venceu o grande líder estadista, compreensivo, sensato. E vamos lembrar de Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente das palavras bonitas do bom discurso e currículo, e que simplesmente ferrou com os aposentados, que ofendeu uma série de classes e que foi um presidente terrível para os nordestinos. É? Então, não, não, não defendendo também os ignorantes nem trogloditas, mas dizendo que na história da balança não pode ser dois pesos de duas medidas. O mesmo critério de crítica, de posicionamento, de contestação que nós temos referentes a esses líderes mundiais, a gente tem que ter agora, que me parece que favorecem a determinados setores nacionais que não estão alinhados com o governo federal atual. Beleza? E também um outro questionamento que é sempre oportuno, que sempre que surge, a gente tem que colocar aqui em panos quentes. Pessoal, não dá para acreditar que o Brasil seja mais evoluído tecnologicamente para ter o sistema eleitoral mais evoluído que o americano. Não que os americanos também sejam os ideais de perfeição do mundo, não é isso. Novamente digo, não é isso, nem chega a ser perto disso. Mas eu quero perguntar, será possível que o povo brasileiro assimile que o nosso sistema eleitoral é amplamente confiável? Que as nossas urnas, elas dão show de bola no mundo inteiro no termo de segurança? Eu só não consigo entender porque me parece que o nosso complexo de inferioridade é tão grande que é impossível eu acreditar que o nosso sistema eleitoral seja mais confiável do que de uma grande potência como os Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou do Canadá, ou de vários outros lugares onde as urnas ainda aceitam, mesmo que seja de uma forma eletrônica a contagem, mas ainda é no canetão. Aqui no Brasil, apenas na urna eletrônica, que sai tudo mais rápido, tá pronto? Será que se nós estamos dois, três, cinquenta passos, uma caminhada de passos à frente dos outros países referentes a isso? Eu tô perquestionando pra vocês porque realmente me dá, assim, uma noção de que a gente, pelo menos nesse aspecto aí, tá dando banho aí, uma galera muito grande. Mas eu sou muito cuidadoso em ter orgulho disso, porque eu não sei se de fato isso é uma desvantagem, ou então um grande passo, um grande avanço, um grande, né, um grande item que coloca o Brasil como uma nação, né, plenamente posicionada em termos de tecnologia eleitoral. Ah, eu não sei se isso de fato pode nos dar orgulho ou preocupação. O nosso sistema eleitoral é melhor do que o da maior democracia do mundo? Isso cabe na sua cabeça? Você realmente acredita nisso? Você apostaria nisso? Você confiaria cegamente nisso que eu tô falando? Mas também suscitar dizer que a urna eletrônica também é fraudulenta, eu também não vou cometer essa irresponsabilidade, porque eu estaria, né, incitando a algo contra o que eu acredito que é a força das instituições. Apesar que eu quisesse que todos pudessem e nada acabasse e ninguém mandasse mais ninguém, mas aqui há um momento que nós temos que chegar a falar e não, vamos acreditar um pouco. Vamos acreditar que o Tribunal de Justiça trabalha direitinho, vamos acreditar que a igreja tá fazendo o seu papel, que todo mundo que manda, que força, que oprime nossas cabeças, está fazendo isso para o nosso bem. Temos que acreditar nisso para não pirarmos, certo? Falando em Piração, antes do tempo, quem perdeu sua consciência e agora a sua vida foi a cantora Vanusa, meu Deus do céu, uma das maiores intérpretes do Brasil, carismática, conhecidíssima, respeitadíssima no mundo inteiro pela sua voz, pela sua potência vocal, casada com Antônio Marcos, que falou várias vezes que a maior paixão na sua vida foi a cantora Vanusa, e infelizmente nós a perdemos por problemas que não foram diagnosticados, mas de fato o abuso dos remédios controlados, das medicações psiquiátricas. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo do mundo! E olha, os Estados Unidos ganham da gente nisso, pelo menos nisso. Nas urnas a gente vence, né? Mas nos remédios, os Estados Unidos vence em termos de prescrições e de consumo de remédios controlados. E aqui, no Brasil, nós somos o segundo lugar de um vício terrível, de gente que toma Lexotan pra dormir, que toma Rivotril pra ficar mais tranquilão, de um monte de gente que abusa dos medicamentos pra cabeça, pra permanecer aí, né, sociável. Mas não é o melhor caminho, tem que ser feito com acompanhamento médico muito cuidadoso, e no caso da Vanusa isso deteriorou o seu sistema nervoso, e aí ela acabou no estado de demência no final da vida. Uma pena, porque ela tinha muita memória, talento e história pra contar, Vanusa, perdemos ela, uma grande voz brasileira e da música popular de verdade, daquela que chamam de brega, mas que traduz, como ninguém, os sentimentos de todos. Essa é a clássica, essa é a manjada, mas tinha que abrir do programa Anarquia todo dia de hoje. A partir de agora, mais do que uma presença firme na prateleira da música popular brasileira, Vanusa é uma eterna lembrança. Foi eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Sua letra, sua interpretação, de manhãs de setembro. Foi eu quem no esforço se cortou na indiferença.